E aí dançarinos, NTN USA, hoje é o dia de a gente ver o Walmart Vamos ver se realmente vale a pena ou não as coisas aqui nos Estados Unidos Galera, começando pelo preço dos queijos, olha só Muito barato Vamos lá, chegamos nas coisas, olha Feijão, um quilo, um quilo e oitocentos Cinco Arroz, dois quilos, arroz branco, três Galera, o preço do pão aqui, olha Tá em torno de, tá dentro desse valor aqui Tem até mais barato Tem de dois Olha galera, um Rappi 10 R$2,70 É uma tortilha que eles falam aqui Mas é igualzinho o Rappi 10 Gente, olha o tamanho desse camarão Olha o preço Olha o tamanho do camarão Galera, olha o preço da carne moída É esse preço aqui, tá? Ó Tá aqui Ó gente, uma peça de picanha aí, ó Ó, 15 Tem uma libra e 99 Não sei quanto que é isso Vou colocar depois aqui Quanto que tá Mas ó, picanha, uma pecinha Ó Tamanho da minha mão 15,44 Galera, olha a costela Costela gordura Olha o tamanho da peça Ó, minha mão tá aqui Olha Olha aí, ó Grande, hein? 16 Tem 6 quilômetros 6 quilômetros 16 Galera, aqui tudo é congelado, ó Tem muita coisa já pronta E é só chegar, pegar E fazer Muita coisa Olha esse preço, gente 7,98 8 dólares E esse aqui tem no Brasil, hein? Me fala quanto que tá aí no Brasil esse vinho Galera É um ninho esse aqui, ó Não, né? Não sei Os papais e mamães aí, ó Me fala se tá barato Tá aqui, ó Ah não, esse é o pequeno O grande tá aqui, ó 20 20 Tá barato? Galera, olha isso Feijão engatado Ele já vem temperado, já Você só tem que esquentar e comer Ó Branco, preto Galera, aí, ó Massa de tomate 88 centavos 44 centavos Tem as mais caras também, né? Claro Essa aqui, ó Mas o tamanho disso aqui É isso aí, ó 60 centos 1024 Isso aqui é do rico aqui Galera, aqui é a terra da comida pronta Olha esse frango assado já 8 dólares É isso mesmo É assado É só colocar na airfryer e tá pronto Galera, esse aqui, ó 98 centavos, né? Por 500 gramas de macarrão Macarrão parafuso colorido Aquele que a mamãe fazia para mim, hein? Ai, que delícia Claro que nos Estados Unidos não poderia faltar cereais, gente Olha só essa parte dos cereais Aqui eles comem com força, viu? Ó 3,64 Óleo de cozinha É isso Ó, esse é para quem é muito energético Aqui, ó 9,38 Vem 2, 4, 6 unidades Tá aí, ó Então, ó Esse aqui, ó Zero açúcar 7 Vem com 4 Tem Red Bull também 7,24 Vem com 4, ó Pra quem gosta Aí, galera 2,68 2 litros Coca Zero 3,78 6 cocas 6 coquinhas de... Acredito que seja 600 ml Pelo tamanho que tá aqui Deixa eu confirmar 500 ml 500 ml 6, ó Por... 3,78 Tá muito barato Galera 3 litros de leite 6,12 3 litros Olha o preço Olha 3,98 Esse, olha aqui, ó Ó Essa aqui, ó A Balduco tem uma parecida 3,18 Barateza Pros fãs de salgadinhos 5,38 Esse pacotão aqui, ó Olha o tamanho da minha mão Olha aqui, ó Gente É grande, hein Só que não vem tão cheio, não Acaba aqui, ó A minha mão tá... Mas é grande Vale a pena Mas aqui não tem fandangos Ai, triste Galera Olha isso aqui, ó Doritos Olha o preço, gente E não é pacote pequeno, não, hein Pacote grande Galera, olha esse preço aqui, ó Kit Kat São várias barrinhas, ó Olha o tamanho Sendoza Galera, já posso fazer um balangateta Pra quem não sabe, a balangateta é uma festinha Só dos amigos mais próximos E olha os copos vermelhos Que a gente vê em filme Não poderia faltar o nosso papel higiênico O nosso pacu Aqui, ó Doze rolos Vou perguntar pra Thaís se tá barato Amor Amor Doze rolos de papel higiênico por dez reais Tá barato? Dez dólares Dez dólares Doze? Doze Tá no preço, não tá barato não Tá normal Tá normal? É isso, gente Ela falou que tá normal Pacu é caro em qualquer lugar Galera, chegamos aqui No sabão líquido Para lavar nossas foropichas Ó Esse aqui tem Dois litros e meio Tá dez E aí, tá barato? Galera, olha o preço disso aqui Ó 99 100 dólares, né? Ó Pra bebê É uma cadeirinha pra carro também Olha o preço, gente Um carrinho de bebê Ó Não sei se é bom Não sei se é bom Os pais e mães aí Bota no comentário Se é bom ou não Aí, galera Ó 11,97 Vem quantas? Oito geletes Oito Lâmina Tripla, hein? Galera Olha essa TV 65 75 polegadas Tá quanto? 678 Olha o tamanho dela, né? Comparação com a minha mão Gente É gigantesca Meu Deus 149 dólares Uma Air Fry É isso mesmo, galera É muito barato Olha o preço das coisas Mostra Ó Pra você Churrasqueira Aqui, ó 169 Churrasqueira pra gente Micro-onda, gente Ó 77 dólares Micro-ondas 74 dólares Olha, gente Gente, me fala quanto que é uma faca dessa Aí No Brasil Quanto que tá um joguinho desse aqui, ó Galera Olha esse preço Olha do que que é E aí? Tá barato ou não tá? Lembrando A gente não faz conversão Pensa se você ganhasse Em dólar Tá barato, hein? Galera, olha o preço disso aqui, ó Esse aqui tem no Brasil, hein? Ó Vem 2, 4, 6, 12 Vem 12 Por esse preço Por esse preço Galera, se liga o preço Olha aqui, ó Preço Aqui E aí, ó A oportunidade de comer caviar, ó Por apenas 17 17 dólares Um caviar não é grande Isso aqui não, gente É bem pequenininho Mas É a chance de comer um caviar Se quiser Bom, galera Chegou o grande momento Vamos ver se vale a pena Comprar aqui nos Estados Unidos Ou aí no Brasil Vou colocar aqui do lado Mostrando os valores Que eu vou falando aqui E fazendo uma soma rapidinho Pra vocês no final Pra ver como que fica E ainda eu sei Que vocês vão falar Ah, mas enquanto ficaria no Brasil Já sabendo disso Vou fazer também A conta da conversão Então Vamos lá Peguei aqui a minha colinha Porque eu não posso esquecer de nada Então Bora lá O queijo O queijo aqui Foi 4 No Brasil 26,95 Feijão Me basei por um feijão De 1 quilo Tá bom? Então Aqui É 1,800 Por 4,98 E aí no Brasil 1 quilo Tá 9,39 Se eu fosse Calcular os dois Daria uns 18 Alguma coisinha Tá bom? Arroz Aqui Era 2,200 Também não achei Esse valor Que tá 2,94 E aí no Brasil E 18,97 Pão de sanduíche Aqui 2,72 No Brasil 6,69 Rap 10 2,72 Brasil 12,49 Camarão 340 gramas Esse eu achei Achei o mesmo peso Aqui 8,98 Brasil 59,99 Carne moída 1 quilo Aqui 11,88 Brasil 57,80 Picanha Picanha 900 gramas Também achei O mesmo peso Aqui 15,40 No Brasil 114,96 Costela Suína 3 quilos Também achei O mesmo peso 16,32 Brasil 71,13 Vinho Cacilheiro Aqui 7,98 Brasil 55 reais Leite ninho Pequeno Vou falar do pequeno Porque Foi o que eu Calculei Aqui 6,58 Brasil 21,99 Caviar 57 gramas Também achei O mesmo peso Aqui 16,99 Brasil 204,90 Massa de tomate Aqui 1,24 O mais caro Brasil 1,90 O mais barato Frango assado 33,00 No Brasil 7,97 Aqui Macarrão 98,00 Aqui 98,00 Aqui Brasil 4,9 Óleo De cozinha Eu não achei O mesmo Tanto Porque aqui É 1,4 litro Por 3,64 Brasil 900 ml 8,19 6 latas De energético Monster Aqui 9,38 Brasil 52,74 4 latas De Red Bull Aqui 7,24 Brasil 37,96 Coca-Cola 2 litros 10,29 Brasil 2,68 Aqui 6 Coca-Cola De 500 ml Eu não achei De 500 No Brasil Só achei De 600 Então coloquei O valor Deu 29,7 E aqui 3,78 Leite 3 litros Aqui 6,12 Brasil 17,97 Óleo O óleo Eu não achei O mesmo Óleo Acho que Não vende No Brasil Então coloquei O óleo Simples Do Brasil 3,98 Aqui É um óleo Com cobertura Esse aqui Que vai aparecer Na foto E o do Brasil Aquele óleo Normal 3,49 Bolacha De chocolate Da Balduco 3,18 Aqui 6,99 Brasil Doritos gigante Aquele Grandão Pra uma festa Grande aí Que vai rolar 5,38 Aqui 20,49 No Brasil 12 Actívias Aquele Iogurte pequenininho Tá da Actívia Aqui 6,43 Brasil 28,78 Kinder Bueno Eu amo Kinder Bueno Você gosta de Kinder Bueno? Bota aqui nos comentários Eu gosto de Kinder Bueno Kinder Bueno 1,8 Aqui Brasil 7,99 Copo descartável Aqui 4,36 Brasil 11,49 12 rolos de papel higiênico Aqui 10,68 Brasil 22,49 Sabão líquido 2,600 Eu não achei a mesma quantidade Mas achei próximo Aqui 10,94 Brasil 46,99 Agora aqui começam as coisas Electrodomésticos Algumas coisas que não são comidas Pra vocês terem um comparativo Cadeirinha de bebê Aqui 229 Brasil 649 Ah, esse é o carrinho de bebê Correção Carrinho de bebê Cadeirinha de bebê pra carro É 99 aqui Brasil 619,90 Gillette Sensitive Gillette pra fazer a barba Barba, né? E Aqui 11,97 Brasil 28,93 São 4 unidades Tá bom? TV 75 polegadas Aqui 678 Brasil 5,579 5,579 E 10 Airfryer Aqui 149 Brasil 399 Churrasqueira pra apartamento Aqui 169 Brasil 269,89 Eu não achei a igual A daqui Eu peguei um modelo Mais barato que tinha lá Que Ela é inferior A do vídeo Tá bom? É Micro-ondas Aqui 77 Dólares Brasil 569 O mais simples O mais barato que eu encontrei Jogos de faca 74 Dólares E o mais barato que eu encontrei 180 Castanha Aqui 851 Gramas Da 14,78 No Brasil 191 E 96 Total Então vamos lá Se você ganhasse 2 mil dólares Pra comprar tudo isso que eu falei Você gastaria 1691,50 Pra comprar tudo o que eu falei No Brasil Se você ganhasse 2 mil reais Você gastaria 9.528,58 Isso é o valor que você gastaria Então Por que eu falei Se você ganharia em dólar Porque você ganha em dólar E você gasta em dólar Você está aqui Você não faz a conversão Então você tem que comparar Exatamente assim Se você ganha 2 mil Dólares Você gasta Quantos dólares? Nesse caso Você gastaria 1691,50 E a mesma coisa pro Brasil Ganho 2 mil reais Quanto eu gasto? Você gastaria 9.528,58 Natan Quanto fica isso na conversão? Compensa? Não compensa? Ah Rufem os tambores Prrrr Fazendo a conversão Vezes 5 Porque o dólar Está variando Entre 4,50 A 5,14 Eu coloquei uma média De 5 dólares 5 para 1 Fazendo a conversão Você gastaria 8.457,50 reais Para comprar Tudo isso aqui Se você comprasse Aqui nos Estados Unidos Então Essa foi a verdade Você teria uma economia de Tcharam Exatamente Gente Esse é o valor Que você teria Economizado Comprando aqui Então Aqui Vale a pena É barato? Não estou dizendo Que é barato Porque aqui você tem Que trabalhar Bastante também Para conseguir comprar isso Mas é possível Em um mês de trabalho Você comprar Tudo isso que eu falei Então É isso aí Nos vemos no próximo vídeo E Bye bye See you Tchau 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 Tchau